Só uma tocada na área, nova música sem direção Aquela inspiração do dia a dia Piel do Rio Partido Na melodia, Marcos Galego e Vitor Nantes na composição Agora vai E na gravação Se Deus quiser, hein Bora Ó, já tá escuro já, velho Te conheci, me encantei Com teu olhar me fez tirar os pés no chão Sem direção, meu coração bateu O teu sorriso me faz pensar O quanto eu te quero só pra te cuidar Nem percebeu, mas hoje já sou seu Sonho toda noite com seu beijo Quero te encontrar Crescer, viver, amar e chorar Tudo com você A mulher que eu sempre procurei Eu encontrei no seu olhar Não posso mais negar A pessoa certa é você Com essa canção pude entender Como é bom se apaixonar Sem ter medo de amar Me dá uma chance pra mostrar Tudo que eu tenho pra te dar Vem cá, me dá a sua mão E vamos voar Te conhecer Valeu!